Aconteça o que acontecer Confiam, são como um monte de cião Que firme permanece para sempre Acredite, meu irmão Confia em Deus Ele é o seu socorro bem presente Na angústia e na tripulação Confia em Deus Espere no Senhor E as suas forças se renovarão Muitas lutas você vai enfrentar Mas nunca pense em desistir Todas as promessas do Senhor Com certeza irão se cumprir Ainda que mil caiam ao seu lado Não tenha medo da provação Meu irmão, se você orar Deus moverá a sua santa mão Confia em Deus Ele é o seu socorro bem presente Na angústia e na tripulação Confia em Deus Espere no Senhor E as suas forças se renovarão Confia em Deus Confia em Deus Ele é o seu socorro bem presente Na angústia e na angústia e na tribulação Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Ele é o seu socorro bem presente Ele é o seu socorro bem presente Na angústia e na tribulação Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Espere no Senhor E as suas forças se renovarão Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus